O primeiro ciclo de palestras sobre contas de gestão pública e regras eleitorais trouxe prefeitos de todas as regiões do Estado para a Assembleia Legislativa. E eles chegaram preocupados. Arrecadação em baixa, cobranças da população em alta e contas que não fecham mais. As prefeituras, na situação que está, estão recebendo menos recursos. Então hoje está difícil até para as prefeituras fazerem seus pagamentos, até com os funcionários públicos mesmo. Isso sem falar das dívidas que a gente tem, obras que nós começamos, dinheiro que foi prometido de convênio e que até agora nada. Então as prefeituras estão em situação difícil. Isso não é uma não. A gente sabe que o Brasil inteiro está em situação difícil. A crise econômica já vem se desenhando há alguns anos, mas aprofundou muito mais nesses últimos dois anos. Me lembro que no primeiro ano houve até um superávit. Pagamos dívida, inclusive herdada da gestão passada, mas agora não tem jeito. Mergulhamos num vermelho, aliás, como o comum, a maioria dos municípios, principalmente os municípios pequenos como o meu, lá de 12 mil habitantes, sentem mais. Os grandes também, mas os pequenos, tem uma dependência maior de impostos vindos do Estado e da União. Esses impostos diminuíram, caiu muito a arrecadação, principalmente por conta disso e as prefeituras têm grande dificuldade. Preocupações reunidas num único movimento, o Municípios Contra a Crise. Nos reunimos com o governador Geraldo Alckmin para levar as nossas dificuldades e solicitar o seu apoio. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, apresentou os palestrantes e levantou a questão. Será que os mesmos parâmetros de controle de gastos definidos no período de estabilidade econômica podem valer para tempos de crise? Ou o prefeito ainda correrá o risco de ser penalizado pela lei de responsabilidade fiscal? É evidente que o momento que o Brasil passa leva também ao tribunal a olhar, em olhos diferentes, as contas dos municípios. Claro, se o prefeito teve um débito orçamentário por causa que ocorreu uma emergência, uma crise, isso vai merecer uma atenção do tribunal. Mas eu lembro sempre que quem faz lei não é o tribunal, é a Assembleia, é Brasília e são as câmaras. Nós temos uma audiência com o senador José Serra, o único ente federativo que pode alterar alguma coisa para o ano que vem é o Senado Federal, num ato de resolução, que você pode às vezes flexibilizar por um ano a lei eleitoral ou a lei de responsabilidade fiscal. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas o senador já está estudando, tentando achar uma saída para os prefeitos de São Paulo e para todo o Brasil. E para os prefeitos que vão tentar a reeleição, cuidado, existem mudanças na legislação eleitoral que já valem para o ano que vem. Uma das modificações é o tempo de filiação que antes era exigido 12 meses antes do pleito e agora o tempo é mais curto, portanto o candidato pode se filiar até seis meses antes de uma eleição. Há uma série de modificações sobre propaganda e propaganda antecipada, ficou mais de largado esse conceito, então hoje os candidatos, os pré-candidatos podem ir a mais debates, desde que na condição de pré-candidatos, o que antes não acontecia e portanto eles recebiam até algumas penalidades como multa, pelo fato de terem feito propaganda antecipada. A prestação de contas também teve a sua modificação, agora prazos definidos, os limites de campanha de gastos eleitorais, também há um capítulo específico para os novos limites de gastos nas campanhas, o que os candidatos têm de ficar bem atentos. A justiça eleitoral, ela exerce um papel de fiscalização muito importante, o Ministério Público, os advogados, mas o principal fiscal da sociedade, o principal fiscal e operador da democracia é o cidadão, é o eleitor, é ele quem deve fiscalizar e sobretudo impor as normas e impor a fiscalização a todos os candidatos para assegurar o direito de igualdade entre os candidatos, sobretudo durante o período eleitoral. Durante o encontro, os prefeitos também puderam perguntar diretamente ao secretário do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Siqueira Rossi. O que eu pediria é que, assim como o Tribunal de Contas está fazendo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, se tornasse também um órgão consultivo e que desse as consultas por escrito, para que os municípios não onerassem os municípios ainda mais, tendo que contratar cada especialidade do seu município nas questões jurídicas. Debate que não será encerrado por aqui. É preciso que existam regras fixas, regras determinadas e que todo mundo saiba exatamente com precisão o que vai fazer. Nós vivemos a era principiológica, princípios gerais, genéricos, que se prestam a tudo, são usados como argumento para ou inviabilizar uma obra, uma licitação, ou para detectar uma irregularidade. É violação ao princípio da moralidade, violação ao princípio da impessoalidade, mas os princípios são muito genéricos. Nós precisamos ter regras fixas que especificem tais princípios. Por isso, essa reunião é de fundamental importância. Legenda Adriana Zanotto